E agora é hora das ofertas do Compre Mais aqui de São Cristóvão com o Magno, com uma assistinha especial preparada para os clientes virem fazer suas compras nesse final de semana, conta pra gente É isso aí Cristiano É... aquele nosso velho lema, né? Carrinho cheio pagando menos Temos muitas ofertas especiais para todos os nossos clientes Vamos lá? Arroz parborizado, sítio cercado, 5kg, 16,90 Macarrão sêmula de arroz, 500g, 2,29 Cerveja Moema, 350ml, 1,79 Kit Neutrox Shampoo Mais Condicionador Fragâncias, 13,90 No nosso açougue, Alcatra Bovina com Osso, 29,90 Bife de Cochão Mole, 33,90 o quilo Filé Agulha Bovino, 16,49 o quilo Baleta Bovina com Osso, 18,99 o quilo No nosso hortifruti, repolho verde, 1,99 a unidade Batata Doce Roxa, 1,98 o quilo Manga Palmer, 4,98 o quilo É isso aí! E lembrando que aqui no Compre Mais de São Cristóvão Tem a cesta básica mais barata da região, é isso? É isso aí Cristiano, nós temos a cesta básica mais barata da região Vale a pena vir conferir e aproveitar Além das vantagens também do cartão Isso, nós temos o cartão Compre Mais Fazendo o cartão Compre Mais aqui na loja Não precisa esperar o cartão chegar em casa O limite já é liberado, antes do cartão chegar já é liberado para fazer a compra Pagando a fatura do cartão no caixa Já tem limite liberado na hora Nós temos também o nosso Clube de Vantagens Clube de Vantagens fazendo cadastro com o seu CPF É desconto garantido no caixa também É isso aí! Como a gente destacou Compre Mais de São Cristóvão Venha fazer suas compras e economizar numa loja preparada esperando você!